É você, morena linda, que me mata de paixão Deixeu com meu sentimento e abalou meu coração Teu sorriso me provoca quando você se coloca numa bela posição O teu jeito fascinante, teu olhar agateado Teus lábios da cor de mel, esse corpo bronzeado Faz eu cantar de improviso, mexendo com meu juízo, feliz e apaixonado És a deusa dos meus sonhos, razão do meu sofrimento A chama que me acende, o lençol que eu esquento Tu és a minha metade, paixão e felicidade, ilusão e sentimento Na prança dos teus cabelos eu dei um nó de laçada No canope dessa vida vamos dançar cavalgada Não diga mais a ninguém que eu deixei de querer bem Que por mim não foi amada Quem tem um amor declara na rima, verso e compasso Me ame como eu lhe amo pra gente arrochar o laço Arroche pra não doer você e eu, eu e você Entre beijos e abraços O burral que te prendia, só prendia pro teu lado A cerca que dividia, teus olhos apaixonados O tempo que destruiu, ainda não descobri o que tenho de revelar O paixão da minha vida, a razão do meu bem querer Se eu errar você perdoa, que eu já perdoei você Enquanto existe perdão, jamais o meu coração vai fazer o teu sofrer Me faça um favor, me diga que nosso amor permanece Quem tem amor também sofre, quem não tem também padece Esqueça do sofrimento, aproveite os bons momentos que a vida nos oferece Aqui termino a toada, espero resposta sua Se acaso não responder, eu vou perguntar a lua Todas duas são bonitas na lua, a gente acredita, falta acreditar na sua Eita de gato, ei É você, morena linda, que me mata de paixão Deixou com meu sentimento e abalou meu coração Teu sorriso me provoca quando você se coloca numa bela posição O teu jeito fascinante, teu olhar agateado Teus lábios da cor de mel, esse corpo bronzeado Faz eu cantar de improviso, mexendo com meu juiz Feliz e apaixonado, deixou com meu sentimento e abalou meu coração Teu sorriso me provoca quando você se coloca numa bela posição O teu jeito fascinante, teu olhar agateado Teus lábios da cor de mel, esse corpo bronzeado Faz eu cantar de improviso, mexendo com meu juiz Feliz e apaixonado És a deusa dos meus sonhos, razão do meu sofrimento